Em 2000 era lançado um filme sensacional sobre o verdadeiro espírito do natal. Eu amei isso! Nele, uma temível criatura que habita as alturas, uma coisa não atua. Eu odeio o natal! Destrói a festividade revelando afinal que o vital era unir o pessoal. Esse filme é O Grinch! Que além de rimas, esconde muitas referências ao material original, easter eggs, erros e pequenos detalhes. Detalhes, detalhes! Portanto, esses são todos os detalhes e erros de O Grinch. Então já deixa o like se gosta desse tipo de conteúdo, eu vou e vamos para o vídeo! Toda sequência inicial apresenta o espírito natalino distorcido, baseado no consumismo, o que desencadeia na mensagem final, que veremos no final. Ah! Claro! Mas para o Grinch, que morava ao norte, o natal era um mal. Percebeu como a montanha possui formato de gorro de papai noel? Bom detalhe, também possui uma pegada ao estranho mundo de Jack. Jim Burton foi convidado para dirigir o Grinch, mas recusou por estar comprometido com outro projeto. Jim Carrey executou o icônico sorriso, sem recorrer a efeitos. Bem, na verdade é igual sua imitação de Jack Nicholson. Ignora propositalmente o trecho a seguir, possível ler em alta resolução. Não importa o quão diferente um Ken possa parecer, ele sempre será bem vindo com a alegria do feriado. Quer dizer, o poderoso prefeito interpreta o livro a seu favor, excluindo o trecho inclusivo, porque não deseja o Grinch na comunidade. O motivo fica claro adiante. Ainda possui um complexo de grandeza, veste uma capa, depois a coroa, e mais tarde, vemos que sua cama possui tema real. Por que ninguém quer falar sobre o Grinch? A caixa do Grinch fica ao lado da de Martha May, seu amor. Embora não seja esse o detalhe. Percebeu como vai de limpa a incrivelmente suja? A propaganda! Diria segurar 2 a 3 envelopes. Eis o milagre da multiplicação. A mãe de Cindy Lou usa todas as lâmpadas da casa na decoração, retorna ao tema do espírito natalino distorcido. Enquanto por fora, para os estranhos, está toda iluminada, por dentro, adiante vemos o pai recorrer a um castiçal e Cindy arruma a lanterna. Sim, aparências, continua muito atual. Certamente uma tomada invertida, quer dizer, em vez de cuspir, na verdade, puxava as lâmpadas. Ponto para a criatividade. Cão entra sem coleira. Mas inexplicavelmente aparece do outro lado com ela. Parece uma referência obscura a Clube da Luta. Precisarei quebrar a primeira regra aqui. A primeira regra do Clube da Luta é, você não comenta sobre o Clube da Luta. Onde Brad Pitt fabrica sabonete com gordura humana. Eu faço e vendo sabonete. Ambos filmes criticam o consumismo. Ei, nisso, there's no place like home. Já diria Dorothy de O Mágico de Oz. There's no place like home. NOSFERATO. É que disseram que vocês sabem umas coisas sobre o Gwint. A foto do jornal imita o famoso filme Patterson Gimlin, um vídeo popular do suposto pé grande. O artigo inicia rimando, em homenagem ao livro do Grinch ser todo rimado. Logo conhecemos sua história. Nosso bebê está aqui. É a cara do seu chefe. Piada estranha para o filme infantil. Ok, a festa já parecia bem saídinha sem o lance das chaves. Uma piada com o tipo de festa apelidada FESTA DA CHAVE. Onde os casais deixavam a chave numa tigela. No fim da noite, a mulher escolhia um molho aleatório, e digamos, dormia fora. Eu vivi ocupada demais com os meus estudos. Nunca percebi. Isso ao fundo, é um ábaco com tema natalino. Sempre me pareceu uma decoração estranha. Os músculos. Veremos sua força adiante. Ah, claro. Seu chapéu carrega as pedras do presente de Grinch, demonstrando ainda guardar sentimentos por ele. Em caso de incêndio, joga esse livro nele. Muito bom. Espera, voltei. Um easter egg de Orton e o mundo dos Ken. Outra obra do autor. E que Jim Carrey daria voz na animação de 2008. Também há uma estátua na cidade. Te odeio! Uma das pernas do telescópio é literalmente uma perna. Certamente uma referência a outro filme natalino. O livro faz clara a analogia à bíblia, que o prefeito interpreta a bel prazer. Está inventando. O livro não diz isso. Distorcendo o significado do natal, usando para excluir Grinch. Inclusive é seu livro de cabeceira, como a bíblia para muitas pessoas. Lou entrega o convite de Kim Festância. Não posso deixar de mencionar que deveria derrubar todos os itens. Jim puxou perfeitamente, improvisando a parte em que retorna para derrubar tudo. Como originalmente deveria acontecer. Bem, você sabe, Grinch comparece, é torturado e humilhado. Acho que já vi isso em algum lugar. Agora entendi o diálogo de Todo Poderoso. Esse é o diretor Ron Howard. Como um filme familiar, também participa seu pai, esposa, irmão e filha. Brice Dallas. Você deve conhecê-la de Avila, Homem-Aranha 3 e Jurassic World. No final há uma dedicatória a sua mãe, falecida pouco antes do lançamento. É certo que o prefeito previu a visita do Grinch, confirmado pelo presente especial. Da mesma maneira, aguarda para pedir Marta em casamento durante a festa, apenas para humilhá-lo outra vez. Simbolizando a rivalidade, Grinch é verde, enquanto o prefeito veste vermelho. Já Marta, dividida, as duas cores. O prefeito também representa o consumismo, tentando comprar o amor com presentes caros. Enquanto Grinch só tem seu amor para dar. No final do filme, todos compreendem que o verdadeiro espírito natalino não está relacionado a presentes e banquetes. Talvez o natal não se cumpre no mercado. E sim união. Tudo que eu queria era ver todo mundo junto no natal. Marta também aprende e escolhe o humilde Grinch. O presente é a gota d'água para o peludo. Pera, se está aqui, onde estava quando pôs-fogo? Seria uma referência a Batman o Retorno? Ambos filmes de natal. O Grinch quase foi dirigido por Tim Burton. E Jim Carrey já protagonizou um vilão do Batman. Ou é apenas coincidência. Isso é um marreno. Mas isso é um alce. Mais uma homenagem a obra do autor. Dessa vez, Sidwick. Não era um carrinho puxado por cabos ou movido por trilhos, e sim totalmente funcional. Difícil de controlar como mostram essas imagens dos bastidores. Clichê de filmes de ação. Opa, esqueceram as lentes de contato. Por serem desconfortáveis, em algumas cenas adicionaram na pós-produção, com CGI. Aparentemente, essa seria uma delas. Um momento retirado diretamente do livro original. Assim como este boneco, é muito parecido com os habitantes de Kenlândia. Eu tô fazendo rima! Sim, uma piada com as rimas do livro. Para recriar este momento da animação, foi usado um dispositivo para não machucar o cão. Outra cena pega da animação de 66. Eu pedi 3 quartos, não 5 oitavos. Referência a de Volta para o Futuro 2. De 5 oitavos? Ahn... Não seria a de 3 quartos? Também da Universal. Você é uma rena! É sua motivação! Nessa cena, Jim Carrey imita o diretor, que gostou a ponto de manter no filme. Grinch vive no alto da montanha, onde os habitantes de Kenlândia depositam o lixo. Claro, representa como se sente descartável. Mas também, significa ter encontrado Max no lixo. Talvez por não ser pura raça, um presente desejado de Natal. Querem saber o que acontece com seus presentes? Todos eles vêm pra mim, no seu lixo. Fortalecendo o ódio pelo consumismo natalino. Talvez Max, foi o responsável pelo último aumento do coração do Grinch. Exatamente como no livro. Enquanto rouba os presentes, o peixinho dourado, homenageia outra obra do autor, o gato de chapéu. Falando no autor, o livro do Grinch possui um trecho sobre restar migalhas para ratos. Aqui Grinch rouba até o rato, o que torna tudo ainda mais engraçado. Mary Mary, igual uma faixa do livro. No final, a ceia conta com ovos verdes e presunto. Sim, outra obra do autor. Ovos verdes e presunto. O filme merecidamente recebeu o Oscar de melhor maquiagem. Jim passava em torno de 2 horas e meia todos os dias na cadeira. Comparando o processo a ser enterrado vivo. Era como ser morto vivo todos os dias. Para não desistir do projeto, recorreu a técnicas de resistência à tortura. Conseguindo resistir aos 90 dias. Em agradecimento, Ronald Howard dirigiu um dia inteiro vestido de Grinch. O pesado processo de maquiagem se estendia a todo o elenco. Contando com 90 maquiadores trabalhando simultaneamente. Curiosamente, O Professor Aloprado 2, outro filme com maquiagem pesada produzido por Rick Baker. Era rodado nas proximidades. Num dia, Eddie Murphy visitou o set e bateu essa foto com o também maquiado Jim Carrey. Com um orçamento estimado na casa de 123 milhões e receita de 345 milhões. O filme se mostrou um enorme sucesso, exibido até hoje no Natal. Nesta terça, na sessão da tarde. Agora temos uma boa playlist do Jim. Com máscara, show de Truman, brilho eterno de uma mente sem lembrança e todo poderoso. Quer mais vídeos de Natal? Confira o de esquecer um de mim e erros em filmes de Natal. Grande abraço, até a próxima.